Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Conforme eu havia prometido anteriormente, ao tratar sobre a questão dos disparos em massa que estão sendo investigados pela Polícia Federal na operação que foi denominada de Fake SMS, a empresa passou a maior parte do dia de sexta-feira, dia 16 de outubro, sob obscuridade, um manto de silêncio. No fim da noite, o portal GP1 trouxe uma reportagem, depois nós também conseguimos incrementar essa reportagem com novos dados e publicamos na página Tony Rodrigues, Além da Notícia. A empresa é a Mobile Web Tecnologias e Sistemas Limitados, esse é o nome da empresa, e ela é registrada com esse nome, tem o nome de fantasia de Mob Mark. O seu proprietário, um deles, é o senhor Carlos Alexandre Pontes Neves. Esse senhor, ele teve a busca e a apreensão na empresa em relação aos trabalhos realizados por ele. A empresa fica situada na Avenida Senador Aria Leão, na Zona Leste de Teresina. E teve também busca e a apreensão num apartamento de sua propriedade. Foram apreendidos pendrives, computadores, notebooks, HDs, enfim, inclusive aqueles antigos CDs, DVDs, que eram discos onde se gravava muita coisa e também foi apreendido, a Polícia Federal fez a apreensão, na operação que está sendo coordenada pelo delegado Leonardo Portela Leite. O governo do estado fez toda aquela nota através da coordenadoria de comunicação, a vergonhosa atuação do jornalista Alisson Bacelá, quer dizer, um jornalista que se forma, que recebe aulas de ética, que recebe aulas de postura perante a sociedade e que tem se comportado na condição de um verdadeiro arauto desse regime de corrupção lamentável, deplorável, que é o regime implantado pelo PT de Wellington Dias aqui no estado do Piauí. Então é deplorável a atuação do jornalista Alisson Bacelá na coordenadoria de comunicação. Eu queria fazer esse registro porque a maior parte dos contratos firmados com essa empresa foram firmados, embora talvez não os de maior volume, mas foram firmados por intermédio da coordenadoria de comunicação, já na época do senhor João Rodrigues, onde o Alisson já era o coordenador técnico de jornalismo e depois passou a ser o coordenador de jornalismo. Mas o delegado Leonardo Portela Leite verificou que há contratos entre o governo e essa empresa no valor de 11 milhões 899 mil reais. Você entendeu bem, eu falei 11 milhões 899 mil reais. É muito dinheiro para um governo que ameaçou, inclusive, processar a Polícia Federal. Nós não temos nada com isso, absolutamente nada a ver com essa história. Quer dizer, o contrato com o governo entre a empresa Mobbaric e o governo do estado, ele existe. O que está faltando agora é verificar se nesse contrato constam as ações desempenhadas pela Mobmarc dos disparos em massa, porque a Polícia Federal também já sabe que a Mobmarc fez disparos em massa para atender fins eleitorais, fins eleitoreiros nas eleições de 2018. Tudo indica que há serviço do governo do estado do PT no Piauí. Com a Secretaria de Educação foram feitos dois contratos por essa empresa Mobmarc no valor total de 7 milhões e 120 mil reais. 7 milhões, eu estou repetindo para que você marque bem, 7 milhões e 120 mil reais. 15 do 6 de 2015, 15 de junho de 2015, um contrato no valor de 1 milhão 790 mil reais. No dia 21 de setembro de 2016, outro contrato no valor de 5 milhões e 330 mil reais. Para quem disse que não tinha nada a ver com a história, até que as primeiras apurações indicam que tem muito sim a ver. Então, eram essas as informações que nós gostaríamos de trazer no bojo, como costumam dizer os juristas, das investigações da Operação Fake SMS aqui para os espectadores do nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Eu agradeço pela audiência, peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para diante. É Tony Rodrigues Além da Notícia. Valeu!